Não se leio. 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 Pai, como é, Kiano? Ainda não só. Tá ligado pra mim do que. Apesar de sol Apesar de sol E gogo? Aisamugawassa Tchau, tchau. E aí? Dole na co, dole na co. Dole na co. Run, 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 run! Nice. Amau! Apenas se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, se eu, e eu, e aí, Obrigado.